A Revolta do Juazeiro foi um conflito popular ocorrido em 1914 na cidade de Juazeiro do Norte, no sertão do Cariri, Ceará. A população já estava insatisfeita com as péssimas condições de vida e a miséria e a fome presente na região. Só que o estopim veio com a política das salvações implementada pelo então presidente Marechal Hermes da Fonseca. Ele decidiu intervir nos estados e indicar os governadores para combater as lideranças políticas locais, os famosos coronéis. Um dos grandes líderes era o padre Cícero. Isso, inclusive, transformou o conflito em uma espécie de guerra santa, com a população seguindo as crenças religiosas que aquilo é o certo se fazer. Floro Bartolomeu foi outro nome importante, liderando um batalhão de jagunços e romeiros em defesa de padre Cícero. O conflito aumentou quando o interventor Franco Rabelo foi para Juazeiro do Norte para prender padre Cícero, mas ao chegar lá encontrou um enorme grupo de defensores do padre chamado de Círculo da Mãe de Deus. Este conflito durou sete dias e terminou com o fracasso das tropas do governo. Floro Bartolomeu então conseguiu arquitetar um pacto dos coronéis que visava fortalecer os políticos da região e impedir as deposições promovidas pelo presidente. Após a vitória, na defensiva, os revoltosos partiram em direção à Fortaleza para derrubar o interventor. O presidente Hermes da Fonseca então convocou novas eleições e que terminou com a vitória de Benjamim Liberato Barroso e que devolveu o posto de vice-governador a padre Cícero. Padre Cícero foi excomungado da Igreja Católica na década de 20 devido ao envolvimento na revolta. No entanto, sua influência e imagem como homem santo seguiu forte no Nordeste, em especial em Juazeiro do Norte. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com. Acompanhe a gente também nas redes sociais.